Nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês alguns dos gêneros que tem aí a tríade no contrabaixo, tá certo? Essa foi mais uma dúvida aí do nosso aluno, foi o nosso aluno Ricardo, ele perguntou Mas tu olho as tríades aí, em quais músicas aí eu utilizaria as tríades, tá certo? Então eu passei pra ele algumas músicas ali no grupo, ali na hora ali, nosso grupo do WhatsApp, que tem tudo, aquele suporte, tá certo? Eu resolvi trazer aqui pra nós, aqui no nosso canal, cinco gêneros, tá bom? Que utiliza a tríade Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você conferisse um depoimento do nosso aluno Moisés Bom dia amigos, tô aqui pra falar do curso, aulas de contrabaixo com o Túlio de Mello Eu, semana passada que eu entrei nesse curso, decidi entrar por uma, algum tempo, uma decepção que eu tive aí De... fiquei triste pra caramba, de um baixista que não quis dar aula pra mim E... disse que não dava aula E eu conversando com outro baixista, amigo meu Falou que tava pegando aula com o baixista, eu perguntei qual o baixista que tá pegando aula? Quero pegar também Aí ele falou, ah tá o baixista, pô, ele falou que não dá aula Aí ele falou, não, ele comentou isso comigo, se ele te desse aula, você ia saber mais do que ele Aí eu fiquei triste pra caramba, fiquei bem chateado Mas bola pra frente, a gente não... não sou de guardar a rancor assim, das pessoas E... e daí... agora passou algum tempo aí, eu fiquei sabendo do curso E... adquiri o curso Oi, tá sendo de muita valia pra mim O Túlio dá um suporte bacana, show de bola O pessoal do curso aí, dos alunos, o... o Cacau, o Ricardo Pessoal, show de bola, dão as dicas também, sempre tão comentando O Túlio, pra vocês verem como é que o Túlio é dedicado, cara É uma e meia da manhã, às duas horas da manhã ele tá ali Conversando no WhatsApp, com o pessoal tirando as dúvidas, cara Ó, vocês não vão se arrepender, tá? Vai ser show de bola, e é baratinho, cara Trinta e sete reais por mês Faz no cartão de crédito Minha mulher ficou louca comigo na hora que ela viu o cartão Mas, ó, show de bola Hoje ela tá vendo que... já tá vendo o resultado Que... tá ótimo pra mim, hein Ó, show de bola, galera, não desista, hein Adquira esse curso aí que vocês vão ver a mudança musicalmente em vocês, hein Valeu, amigos Show, Moisés Muito obrigado pelo seu comentário mesmo, tá? Você comentou que está sendo de grande valia Você comentou que teve aí, né, muitos obstáculos Vai estar adquirindo o curso Mas a sua caminhada será de vitórias Então, vamos lá Primeiro gênero Eu resolvi fazer o primeiro, o reg, tá certo? Vamos lá, vamos conferir Ó Ré Dó Então, eu tô utilizando a terça, ó E quinta Terça Quinta Certo? Então, o reg tem muito isso Túlio, mas tem uns reg que não tem Não tem Esse reg, no caso, esse tem Tem música que tem A primeira, a tônica terça e a quinta, beleza? Vamos aqui ao próximo É o rocambile, certo? Então, ó Tônica terça e quinta Certo? Vamos aqui ao próximo Ok? Show, né? Achei, ó Bem, bem agitado Uma da Ivete Que tem uma aproximação da quarta Certo, ó Então, no caso dessa trilha Ele está iniciando pela quinta Quinta Ele tocou a passagem pela quarta Terça, terça e tônica Tá certo? Beleza? Vários outros axé Certo? Só um exemplo aqui pra vocês Do axé que gira também na tônica Terça e quinta Certo? Vamos aqui, ó A um blues Blues é a mesma coisa do outro Deixa eu pegar aqui, ó Tipo uma música Oldália Oh, meu tá Né? Beleza? Então, ele está usando Blues em si Tem outras Raras Mas tem um blues Que você pode tocar a tônica Terça e quinta É só uma passagem Pra você ver que No blues aí Está presente a tônica Terça e quinta Uma guaranha Aquela Um, dois, três 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 Então, esse gênero que está presente em várias músicas Também utiliza a tônica terça quinta Beleza? Obrigado a você por ter conferido esse vídeo até aqui Daquele que eu não tão gostei, tá? Comente, tá? Compartilhe com seus amigos Beleza? Se inscreva no canal e, ó Quando chegar a 7 mil inscritos aqui no canal Eu vou estar sorteando ao vivo O sorteio será ao vivo em uma de nossas lives, tá certo? O iRig, o seu iPhone aí Pra você estar estudando no fone Colocar lá o Amplitude ou GarageBand, né? Que é um aplicativo, tá certo? E estar estudando aí sem o amp, né? Só um fone de ouvido, celular, plugou Beleza? Porque ele tem a entrada P10 Valeu? Tem um review, fiz o review do vídeo Fiz um vídeo também falando sobre o sorteio, tá certo? Confere aí os demais vídeos da semana Valeu? É nóis, tamo junto Grande abraço, hein? E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!